Mas é sabido por vocês e por muita gente que o Brasil é um povo amado pela sua cultura e pela sua criatividade Claro que tem países que não gostam do Brasil, de jeito nenhum E se você quer ver os países que não gostam do Brasil, é só que no canal tem um vídeo sobre esses países Mas o vídeo de hoje é sobre os países em que os brasileiros são muito amados Eles até querem que os brasileiros vão pra lá Se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal e não esquece de deixar o like Inscreva-se nesse canal pra ajudar esse canal a crescer e pra você se tornar um Clayton Comenta aqui quais são os países que você tem a certeza que amam demais os brasileiros E quais são os países também que você ama o povo de lá Se você já é um inscrito, você já é um Clayton Salve Clayton, como é que vocês estão? E um salve aí pra todos os trabalhadores que me acompanham E pra todos os estudantes, vocês que estão espalhados em todos os estados do Brasil Muito obrigado mesmo Vocês tirarem um tempo do vosso trampo pra vocês me assistirem Não, então mesmo muito grato Obrigado a vocês que tenham deixado o like no vídeo Vocês que estão sempre a comentar Já chegamos aos 6 mil inscritos Muito obrigado, vocês são top E vocês já sabem como é que esse canal é Esse único canal, mas o único canal mesmo do YouTube Que é sem mais QQQ 3, 2, 1 e play O Brasil é conhecido por ter um bom relacionamento com praticamente todos os países do mundo E hoje, veremos quais são as 10 nações que mais amam o nosso país e o motivo disso Senta na cadeira, que vem surpresa Vamos começar com duas menções honrosas Já que ambas empatam com o décimo lugar E seria injusto colocá-los de fora Israel Apesar de estarem bem distantes Brasil e Israel Sim, Israel Israel Sim Sim Luiz Martins de Souza e Aracid Carvalho desafiaram Getúlio Vargas e concederam vistos a vários judeus e outros perseguidos na Alemanha para que eles pudessem se refugiar no Brasil. Já, tipo, eu me lembro que já houve vezes que Israel elogia muito também o presidente Lula, também já fez algumas menções honrosas, já me lembro, me lembro. Israel mesmo, eles amam mesmo os brasileiros. E hoje os dois brasileiros são os únicos que receberam do Estado de Israel o título de justo entre as nações. Além disso, foi o Brasil, em 1947, quem mais lutou para que Israel viesse a ser reconhecida como o Estado que é hoje. Xiii, o Brasil tem muita influência na ONU, então. Se tem algo que os vietnamitas gostam da gente, é que não nos incomodamos em ajudar alguém, e somos um povo mais prestativo. Além disso, gostar de fazer piadas e ser menos estressado são características que fazem com que eles se sintam mais à vontade perto de nós, e não para por aí. Outra coisa é que as mulheres observam que os homens brasileiros no geral possuem mais gentileza em relação a elas. Mas se tem uma coisa que tanto nós brasileiros, quanto os vietnamitas gostam e fazem, é o coletivismo. Brasileiros que querem namorar vietnamita, já sabem. É só falar, sou brasileiro. E já tá! Ela vai mijar guaraná. Em vez do individualismo, que é muito alto, por exemplo, nos Estados Unidos. Senegal. Quando se fala em determinado local que possa ser parecido com o Brasil, esse lugar é o oeste africano. Já, os do Senegal estão constantemente a emigrar para o Brasil também. E eles têm uma cultura bem parecida, tipo Angola, Brasil, Moçambique. Angola, Moçambique, Senegal, Gana. Tem uma cultura bem semelhante com a do Brasil. Quando eu falo cultura, é um povo muito alegre, é um povo muito caloroso. Mas ao contrário do que se pensa, Senegal é bem diferente do nosso país. Seja pela cultura, culinária, etnia, ou até mesmo religião. Já que 95% de seu povo é muçulmano. E isso interfere na maneira como as pessoas se relacionam. Uma boa parte da africana. E até mesmo se tocam, principalmente as mulheres. Mas então, o que faz Senegal gostar do Brasil? Essa questão. É a proximidade com o futebol. Que em ambos os países é o esporte número um. E que em Senegal está agora mais fortalecido do que nunca. Já que o jogador e filantropo Sádio Mané, senegalês, tornou-se um dos melhores jogadores do mundo. E um herói para o país. E por último, mas não menos importante. Assim como nós, eles também são especialistas em receber bens estrangeiros em seu país. E vamos ao próximo lugar. Nicarágua. Tchê, Nicarágua. Infelizmente, eu não consegui achar informações sobre o que os habitantes da Nicarágua acham do Brasil. Por motivos muito óbvios. Devido à ditadura que o país está sofrendo, trabalhos como entrevistas ou pesquisas ficam muito restritos e acabam não vindo a público como deveriam vir. Tchê. Nem mesmo sobre a Venezuela é tão difícil obter informações. Ficarei devendo essa a vocês. Ah, tá bom. Sim, o Japão gostou muito do Brasil. Eu sei que você deve estar pensando. Como pode um lugar tão longe e com uma cultura tão diferente da nossa ainda assim gostar mais de nós do que muitos outros países vizinhos? Tipo, o Japão, a Coreia, porque tipo, eu vejo muitos coreanos no Brasil, também vejo muitos brasileiros na Coreia e no Japão. e eles são muito bem recebidos. Na verdade, a maioria das coisas que eles gostam na gente é justamente o contrário do que existe na cultura deles. samba, carnaval, futebol e praias paradisíacas. Mas o que pode surpreender é que muitos deles nos admiram por sermos entusiastas. Ah, os japoneses também são assim. Sim, sim. Um fato curioso também é que uma das primeiras palavras que eles lembram ao falar do Brasil é o café, devido ao fato de o Japão ser um dos seus maiores apreciadores e o Brasil ser o maior exportador de café do mundo. Angola também já teve nessa lista de mais exportador de café. É, mas... Tensânia. Esse país de natureza exuberante e lar do Serengeti é mais receptivo que o Brasil. Sim. Isso já explica muito sobre a nota que deram ao nosso país. Além disso, a Tanzânia está entre os países mais visitados do continente africano. Ou seja, estão acostumados a receber turistas de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. Até mesmo uma das tribos mais preservadas do mundo, o povo Maasai é muito simpático com quem vem lhe visitar. E vamos ao sexto lugar. Polônia. Ah, Polônia é vizinha da Espanha. Eles são muito fechados também. É assim que geralmente são os poloneses. Mas ainda assim, eles têm um apreço imenso pelos brasileiros. E o que mais lhes chama atenção é o nosso comportamento espontâneo. A exemplo disso, são alguns relatos contados por vários brasileiros que estão morando na Polônia. Segundo eles, quando alguns jovens de vários países diferentes se reúnem para trocar experiências, eles se cumprimentam entre si de forma educada e nada mais que isso. Mas quando eles lhe cumprimentam e você diz que é brasileiro, imediatamente eles fazem cara de espanto e contentamento. Além disso, com a gente eles conseguem conversar mais à vontade sobre assuntos considerados tabus. E vamos ao quinto lugar. Coreia do Sul. A Coreia é um país muito pequeno, do tamanho do estado de Pernambuco. E é daí que a gente consegue entender o primeiro tópico que eles admiram em nosso país. O tamanho. O Brasil é muito grande mesmo. Eles se serem desfogados de um país tão pequeno, já que você pode dar a volta na Coreia num único dia. Algo que levaria meses para se fazer no Brasil. Cara, eu não sabia. E é por conta desse tamanho que o nosso país tem uma ampla variedade de algo que eles amam. As frutas, que são muito caras na Coreia e que ainda assim não possuem a mesma qualidade que as daqui. A Rússia também, a Rússia é muito cara. Há exemplo do abacaxi, que é mais amargo. Outra característica do país é que ele é super competitivo e ninguém quer ficar para trás. Com cada um se cobrando ao extremo para atingir metas e superar um ao outro. Não é à toa que a taxa de suicídio é muito alta, assim como no Japão. E por esse motivo, eles apreciam muito a maneira feliz como o brasileiro leva a vida, que eles dizem ser leve e despreocupada. Agora vamos novamente ao quinto lugar. Isso mesmo. O próximo país empatou em tudo com a Coreia. Rússia. Sim, tipo, tem muitos rostos aí para o Brasil agora. Sim. 개coma. E sempre. Um ativo para o Brasil também. Os impactos que, inclusive, não trabalham em tudo com a Coreia. E sobre isso, aqueles os formos que são testados têm que ter impecáveis bem amém. Até mais descontângulos estão knappecidos com o Flamengo. agora em relação às novelas a escravizaura fez um sucesso tão estrondoso quando foi lançada que o parlamento russo teve de fechar mais cedo no dia do último capítulo além do mais, essa novela e muitas outras, moldaram a forma com que os russos passaram a enxergar positivamente o Brasil principalmente no... na Copa que se passou na Rússia também se você quiser pausar o vídeo e tentar acertar fique à vontade calma, os franceses são bem mal educados passam muito tempo insatisfeitos ou preocupados com algo, seja na política ou na sua vida pessoal bem ao contrário de nós por exemplo, os franceses costumam ter uma educação financeira rígida isso demonstra a preocupação com sua vida futura coisa que em nossa cultura é algo pouco presente e esse tipo de despreocupação tem seu lado positivo na cabeça dos franceses franceses pois eles nos enxergam como pessoas que aproveitam melhor o presente além disso eles são bem informados e pesquisam bastante sobre o nosso país e sabem da importância que temos no cenário mundial principalmente a Amazônia Uau e vamos ao pódio Peru em algumas regiões do Peru principalmente na capital Lima praticamente não chove só garoa e o tempo fica quase sempre nublado e cinzento não é de se esperar que diante de um tempo assim a maioria dos peruanos tem uma boa visão sobre o clima do nosso país Brasil é bem quente já que vários deles pensam que no Brasil faz calor o tempo inteiro além disso o que eles apreciam na gente são os mesmos tópicos carnaval praias e futebol e vamos ao segundo lugar Venezuela só de ver que algumas das pesquisas que os venezuelanos mais fazem no Google são como trazer para Venezuela um carro do Brasil e como emigrar da Venezuela para o Brasil a gente percebe que nosso país os atrai por conta da relativa estabilidade financeira e política aliás, em qualquer país da América do Sul a situação está infinitamente melhor a exemplo da Colômbia que recebe quase dez vezes mais imigrantes venezuelanos que o nosso país então é de se esperar que essa nota dada ao Brasil não seja exclusividade da gente mas também de vários outros países sul-americanos o Brasil, acho que é o país sul-americano que mais recebe imigrantes e finalmente, chegamos ao primeiríssimo lugar Chile como assim se melhora? se na fronteira pois isso ajuda com que ambos os países não tenham nenhum tipo de conflito ou rivalidade como tem com a Argentina ou a Bolívia ah, essa rivalidade é só, o que? do futebol só, né? não é uma rivalidade política pelo menos até onde eu sei são rivalidades assim, meio, meio bobinhas entre aspas calma aí, eu tô surpreendido com essa lista ah, eu esperava que nessa lista tivesse Angola, Moçambique, Cabo Verde mas o que? já, porque não tem nenhum país aí que fala a língua portuguesa ser o que em algum momento eu tava à espera de Angola ou Moçambique jura, jura, jura porque assim, primeiro é que os brasileiros falam muito bem de Moçambique estão sempre em contato com a cultura de Moçambique tem muitos brasileiros a visitar em Moçambique claro que é por motivos sempre de ah, vou fazer uma doação vou fazer não sei o que alguns vão lá mesmo passar feiras porque curtem, né? porque eles vão em Moçambique nas eras também, que são mesmo bué fixe tem angolanos a passarem feiras aqui a trabalharem aqui mesmo a trabalhar, trabalhar, né? fazer trabalho voluntário é mesmo trabalho remunerado e eu esperava isso nessa lista epa, vou fazer a minha lista comente quais são os países que você iria ou viver ou visitar pelo menos muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui não esquece de deixar o like se inscreve caso você não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo hummm Deus vos abençoe amém Ui eu eu e é eu que eu eu eu